E aí galera vou mostrar um pouquinho para vocês aqui como é que é o funcionamento aqui da válvula EGR aproveitar que tá aqui que é a válvula EGR né aí o que é que acontece pela manhã quando o motor tá frio e às vezes você tem algum problema aqui nessas velas aqui ó aquecedora né alguma vela queimada e etc e tal né aí o que acontece o modo de injeção ele faz uma estratégia né ele faz uma estratégia para quê para poder aquecer aqui o motor né a câmara de combustão então o que ele faz ele tem esse TBI aqui também ó é onde entra aqui o ar gelado que é o ar da turbina né o ar vem e passa passa pelo intercooler e entra aqui ó gelado tá o que acontece como o motor tá frio e como o motor já tá frio deixa eu virar esse celular assim fica melhor como o motor tá frio qual a estratégia aqui que o modo faz ele vem aqui ó o modo e fecha aqui a passagem do ar frio né ele fecha a passagem do ar frio aqui ó e consequentemente ele vem aqui e abre a válvula EGR por quê porque ele abri na válvula EGR aqui ó é o ar que sai para o escapamento né para a turbina que vai embora por aqui ó escapamento então o que acontece esse aqui vem aqui é um ar quente então o que acontece ele fecha lá tá aquele TBI e a válvula EGR abre e começa a passar o ar quente por aqui ó de volta né ele vem vai de volta aqui ó e já entra aqui dentro do coletor ele entra aqui por trás da válvula da do TBI aqui ó que tá né que eu disse para você está fechada que tá fechada então o ar quente vem entra por aqui e vai para dentro aqui do motor das camisas né para poder aquecer então o que acontece quando ela acontece isso e o ar quente precisa passar por dentro desse radiador e esse radiador que tá entupido o ar não passa tá o ar fica até aqui na válvula só e não consegue passar para cá ó para entrar para dentro do motor de novo aí é que gera fumaça por quê porque se eu tenho uma passagem de ar aqui fechada e aqui também tá fechado eu não tenho ar alimentando o motor então eu vou ter só combustível então o que acontece isso aí dá excesso excesso de combustível e transforma-se aí numa mistura rica né muito combustível e pouco ar ou quase nada de ar então esse excesso de diesel aí é que faz a o carro ficar fumaçando aí na parte da manhã beleza aí que acontece quando ele dá uma aquecida ali que a EGR que é o módulo ver que o motor já deu uma aquecida aí ele vem aqui torna fechar a válvula aqui e vem abre a válvula TBI ela abre e fica assim ó aberta aí sim ela vai conseguir entrar aqui dentro e o motor para de fumaçar beleza pessoal isso é só uma explicação minha minha básica aí para vocês verem como é que entender um pouco aí do sistema de EGR beleza valeu galera